Atenção passageiros com destino a Pelotas, seu embarque é imediato no portão 2. Atenção passageiros com destino a Pelotas, seu embarque é imediato no portão 2. Atenção passageiros com destino a Pelotas, seu embarque é imediato no portão 2. Atenção passageiros com destino a Pelotas, seu embarque é imediato no portão 2. Atenção passageiros com destino a Pelotas, seu embarque é imediato no portão 2. Atenção passageiros com destino a Pelotas, seu embarque é imediato no portão 2. Atenção passageiros com destino a Pelotas, seu impacto no portão 3. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí